não é cola tem nada nem a minha pele é sensível com essas colas pra ver oi menina tudo bom com vocês hoje vamos fazer um tutorial que não tem no brasil olha toda peladinha eu tive que pôr oi gente bem vindo a mais um vídeo do nosso canal mais um vídeo mais outro vídeo que a gente faz muitos vídeos mais um vídeo animadíssimo ta amando esse negócio de ter vídeo várias vezes agora por semana vai ser 5 vídeos por dia durante dois anos posso falar tá vamos lá o vídeo de hoje vai ser o best boyfriend challenge não vejo a hora sabe o que é isso né é um teste pra ver se você me conhece mesmo ou não conheço não vai responder errado só pra você pagar as prendas tem que falar o que é verdade mesmo levanta a mão assim vai levanta a mão assim levanta eu rafael eu juro julho dizer a verdade em todas as respostas bom mas antes da gente pro vídeo gente não esquece que tem caiu já o negócio aqui não esquece que tem que curtir tem que compartilhar que tem que dar like pera que deixa eu pegar aqui não tem que curtir tem que dar like tem que compartilhar tem que ver uns comercialzinho que mais seguir vocês na rede social é verdade seguir a gente no instagram eu fiz uma brincadeira no instagram lá onde bagulho ferveu então vou fazer mais brincadeira não não deu certo não meu bom mas antes da gente pro vídeo não esquece que agora gente ó eu sei que vocês estão falando da vinheta mas a gente trocou a vinheta daqui três meses a gente troca de novo depois toca de novo a gente sempre vai trocando a gente vai se atualizando isso a gente vai mudando a gente né tá de um jeito ela tá do outro e se vocês estão com saudade da aline a aline está aqui ó dá um tchau pra lá pro espelho lá ali isso eles estão te vendo dali ó tá e é isso gente antes da gente pro vídeo não esquece tem o que? vinheta 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 vai colocando aqui a resposta no caderno perguntar para os dois é ela vai perguntar tipo qual sua cor favorita aí eu coloco qual que é a sua cor favorita você coloca a minha entendeu a outra coisa outra coisa quem errar a resposta não ali não tá certo você vai perguntar qual que é a cor favorita do rafa aí eu vou colocar e ele vai colocar lá qual é a cor favorita dele aí os dois viram entendeu aí se eu responder errado da cor favorita dele aí eu tenho que pagar a resposta vai ter que cima o outro vai maquiar que a gente só que está tudo aqui nessa minha xícara que eu acho que está aqui os papeizinhos e a gente vai ver onde a gente vai pintar a cara da unidade da pessoa que a gente mostra da unidade no zé que o zé que dá tchau pra galera a animação tá vamos lá vai a primeira pergunta pra quem quem quer responder primeiro par só vai ganhei então tem que responder primeiro sobre mim 4 é par rafa só tem um par né par em par par 4 em qual seria a do favorito meu seriado favorito a eu escrevi errado eu também escrevi errado mas vai dar para entender porque eu sou brasileiro mesmo entendeu tem um y aqui no final acho que tem um final bom lá vai um dois três e ver a nato ai que droga você acertou o rafa eu tô quase igual ó o greve é quase que eu escrevi gente aqui nossa bota sua no jogo vai vamos lá próxima pergunta qual é a cor que o rafa mais odeia que você mais odeia eu vou deixar assim o boneco que já estou falando ai eu sei qual que é eu sei eu sei eu quase escrevi errado vai um dois três e vira laranja que laranja é marrom eu não odeio marrom você odeia assim tem outro aí é a casa toda é marrom e eu odeio marrom você eu odeio marrom e eu odeio marrom não laranja já vai pagar preta nunca gostei de laranja nossa que cor brega vai vai eu vou tirar o papel eu tiro o papelzinho tá bom lá você tem que pintar a minha orelha só isso a minha orelha nossa não dá pra enxergar aí deu pra enxergar vai lá pinta minha orelha com o que vou pintar a a orelha dele com guache e aí eu vou passar na orelha dele vai passar na sua boca depois ai que doido vou passar lá dentro não lá dentro não daí fica ruim de eu tirar depois e a orelha dele bruna me suja cala a boca que era assim vou fazer uma carinha aqui uma língua assim isso aí na orelha rafael não é o que eu estou comando você sabe pra mim a orelha é toda essa parte aqui pronto fiz um bichinho tô bonzinho tô bonzinho próximo você roubou porque você não gosta de marrom vamos lá agora a pergunta do bruno qual o momento que ele mais passou vergonha na vida como o momento que ele mais passou vergonha na vida aí eu lembro eu lembro eu lembro eu lembro eu lembro eu lembro mas o rafa tem que saber lógico que sabe já contei já contei você já me contou já mentira já contei você tá me olhando porque eu não vou contar não sei que você vai contar você mais passou vergonha na vida mentira é verdade calor da porra como que eu vou saber isso vai coloca aí o que você acha que é eu vou até preparando o que eu vou pintar você aqui cacete de dragão vai 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 ajuda não tem ajuda vai você quer ver o que você acha que é que você mais passou vergonha na vida 10 3 2 1 ver restaurante porque restaurante que faz foi que você falou que não tinha dinheiro com o meu batata lá eu contei sim foi quando eu caí na rua nem que eu falei assim que a vai dar bunda tava descer na rua da minha casa tinha uma menina que tinha problema do outro lado da rua e ela ficou danizada da minha casa lembra tem sim não foi algo específico vai tirar não está de acordo com os a brincadeira vai 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 tirar o olho nessa bosta só porque eu não gosto passa nada no meu olho bochecha que droga que fosse a boca o outro lado do outro lado do outro lado e não vai tentar tudo negócio O que que o Rafa não vive sem? Eu! Eu sei, eu sei, eu sei. Nossa, tudo isso ou não? Um, dois, três, vai! Respira, se eu não respirar o morro! Não, 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 não! Eu não vivo sem o Zeke? Bruno! Não, você não vive sem o Zeke? Eu vou morrer? Não, Rafael. Se você não tiver o Zeke, eu vou morrer? Não, você fez um juramento no começo. Então, eu não tô mentindo. Você vive sem o Zeke? Eu tô mentindo, Aline? Se eu parar de respirar, eu vou viver? Tá, mas você vive sem o Zeke? Vivo! Então amanhã eu vou mandar o Zeke embora de casa. Não, eu amo ele, mas se um dia eu tenho cabelinho morrer, eu vou continuar vivendo. Mas você não vive sem ele. É vida! Você mentiu, Rafael. Não menti. Você falou no chinelo que estourou e eu não ia acertar nunca. Não, tem que fazer direito esse negócio. É brincadeira, é brincadeira, Bruno. Aceita. Nariz. 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 Ai, não dá pra ver. Não tem homenagem à fábrica, tá? Ah, legal aí. Ah, ficou uma gracinha. Dá um beijinho no coelhinho, beijinho, beijinho. Dá um beijinho de coelhinho? Não, você mentiu na resposta. Dá um beijinho de coelhinho, mo... Moça, não quer me dar um beijo? Vai, você mentiu na resposta. Eu não menti. Eu vou passar minha bochecha na sua bochecha. Para o Rafa. Qual que é o maior medo do Bruno? Não. Você vai inventar, né? Não. Eu sei a resposta. Ele mentiu, Aline? Não, tá falando a verdade. Ele falou a verdade. Vai, dez. Maior medo. Nove. Pera, tô escrevendo. Oito, sete, seis... Continuar no braço. Cinco. Olha, até que é a resposta do Rafa, mas a minha resposta é... Lagartixa. Lagartixa. Ele morre de medo. Não, você sabe disso, que eu tenho medo de lagartixa. Você tem medo mais de viver o resto da vida do Brasil ou de lagartixa? Os dois. Você prefere respirar ou ficar sem o Zeke? É, você prefere respirar ou ficar sem o Zeke? Gente, eu não preciso me preocupar tanto para a gente ir embora no país. O Bruno só tem medo de lagartixa. Precisa ser. Ele tá segundo plano. Lagartixa é muito melhor de me detetizar. Isso daqui é de passar nos cílios, né? É. Sai o olho no papelzinho? Hum... Ai, droga. É, ele que te sorteia, não é? Ah, sou eu que sorteia. Vai. Boca. Boca. Olha, achei que ia roubar na cara do ele que ia passar no meu olho só para se vingar, né? Você trouxe uma mentinha para a gente lavar a cara? Pera aí. Pera, não tem problema não. Nossa, Bruno, você passa muito bem batom. Pera, Rafael. Pera. Ai, tá bom. Ficou perfeito. Vai lá. Vai, Bruno. Qual que é o prato preferido do Rafa? Ele já falou no vídeo. Vai ficar dando diquinha, Aline? Prato preferido? Tá de cumbuca com o Bruno agora, é? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco... Ui, eu deixei mostrando. Quatro, três, dois, um... Três, dois, um, vira. Frango com quiabo. Ai, coloquei macarrão. Eu não menti. É, você não mentiu mesmo, não. Droga! Vai. Pegar o papelzinho. Eu? Ai. Pescoço. Uuuuh! Arrasou, gata. Rafa, qual é a mania do Bruno que mais... Qual é a sua mania que mais irrita o Bruno? Tudo, né? Não, acho que eu sei. Tem uma que te irrita muito. Três, dois, um, vai. Organização. Limpeza. Errou. Não, organizar é uma coisa. Limpar é outra. Não é, Aline? Tá errado, né? Bem, errou. Vai lá, pega o papelzinho. Mostra lá o que que é. Mostra lá o que que é. Alho? Saiu alho, mas não tem alho. Olho. Olha o combinadinho. Assim. Tá bom. Pera. Chegou nem na metade do olho. Não é seu fit não, viu Bruno? Chega. Calma. Tá, esse aí não é olho. Oh! Você fez fora do olho. Não tô enxergando nada. Rafa, qual o maior sonho do Bruno? Se você mentir, bichinha pão com ovo. Eu sei qual é. Se você mentir, você tá... Eu vou mentir na próxima. Viado, se você mentir... 3, 2, 1, vai. Bora no Canadá. Não! Você mentiu. Pode parar. Você mentiu. Você mentiu. Isso aí não é sonho. Isso aí é impossível. Não, isso aqui é um sonho. Você mentiu. Não, mas é igual respirar. Ah, tá bom. Igual o chinelo que estourou. A próxima resposta você vai ver. Aí se eu tiver dinheiro eu vou pro Canadá. Agora eu tiro o papel. Ah, você acabou de me pintar. Tem alguma coisa errada. É a escola de inglês. É a mulher de inglês. Eu fiz uma matricula, pegou o Candy Crush. Agora ela não pode ligar, essa desgraçada. Não, deixa. A vaca mora lá em Osasco, mexe no céu. Não vou me matricular, não vou. Eu achei que era um presente do Candy Crush. Tá bom, vai, você acertou. É morar no Canadá mesmo. Acabou? Não. Tem mais muitas perguntas? Tá acabando. Bora aí. Mas pera, por que você me pintou? Eu tô perdido. Porque você... Ele arrou o frango com quiabo. Ai, eu não sei. Você me pintou? Não. Eu me perdi também agora. Ah, da minha mania. Limpeza, mania. Ah, mania, mania. É isso. Limpeza e organização. Aí você tinha que responder uma minha. Não, mas se eu tivesse errado eu te pintava. De novo. Vai, vai. Não, tem uma coisa errada. Não, tem uma coisa errada, pera. Vai, vai. Gente, pera. Não, não. Não, pera. Não tô entendendo. Não, por que você acabou de me pintar? Ele ia me pintar de novo. Isso tá errado. Porque eu acho que a pergunta era pro Rafa fazer pra mim, eu acho. Qual que era o maior sonho dele? Eu tinha que responder. Não. Ele tem que responder qual era o seu maior sonho. Mas você fez duas perguntas pra ele. Então pra ele é. Ah. Eu sou o lesionado da história. Lesionado e lesado. Não, a mania que mais irrita foi pra você responder dele. Qual era a sua mania que mais irritava o Bruno. Então é tardada. Então. Você tinha que responder o que irritava ele. E agora, qual era o maior sonho do Bruno? Eu tinha que responder também. Ah, não. Oh, animal de teta falsa. Vai. 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 Rafa. Ah, sim. Se vocês tivessem um filho. Não. Bruno. Se vocês tivessem um filho, qual seria o nome? Menina ou menina? Ah. Tanto faz. Menina ou menina? Os dois. Coloca os dois. Um de menina, outro de menina. Melhor. Se o Bruno errar, eu pinto ele, né? É. Ele já errou. Zeck e Zika. Erundino ou Romilson? Errou. Qual é o meu nome favorito? Agora, eu vou pintar vocês. Só tem um papel, que é o último da brincadeira. Testa. Vem cá, com essa testa. Não. Não é pra fazer desenho pornô, Rafa. Não, Rafael. Não é pornô. Não terminei ainda. É um coelhinho. Não é um coelho isso aí, Rafael. É um coelho não. As partilhas. Gostou uma barata. Gostou uma baratinha. Uma barata linda. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai, olha lá. Vai lá bem pertinho lá. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo que o Rafael não tem nada a ver comigo. Que eu não tenho nada a ver com ele. A gente tá terminando agora, porque a gente não se conhece. Não mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de dar like. De compartilhar com os amigos. E é isso. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.